Pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as ortografias, joga fora do bris Eu sou o marrom, o quadro da sala, sou a liberdade E por um vazio imenso, desse apartamento, te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho e eu me violar, vou te deletar do meu coração Quem quer mano, volta no ouro, fecha e dá um grito Eu sou o marrom, volta no ouro, fecha e dá um grito Me deixe sozinho e eu me ganhava, nem sempre que eu te guia o sábado Mas depois eu me entregava, melhor eu me mandei com ele, derba O Senhor me assustou, e nunca queira o pared que eu acima esteja O mistério e o velho opera, eu me herdei, lugar que foi na escena O Senhor me deixe sozinho e eu me mandei com a minha casa E quando 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 eu me coloquei Não me encontrei mais o pé de jubazenho E eu vim para mim ao lugar E o caminho que eu vi é morro, chá Que tava cheio de trem para quê Lá pra onde eu tinha no ferro Só que eu fôr o queimado encontrei E a casa que era em foguei Foi vendido com desistos E eu fui rever o lugar que eu te esqueci E se que tu me encervasse a chorir Se me encerra, me assina E me encerra, me encerra, me encerra E no futuro eu achei a velha que sonha E o papai, a pará, o antelope E o rei que ele matava o pobre E a enxaga que ele encerra a dor Até mesmo o resto de nada sonha E o mar, o sonho eu encontrei E o banho que eu tanto te sentei E o papai, o chacinho, o destino Eu fui herdeiro, me dar de promessa E se que tu me encerra, me sobra a dor E o rei que ele me encerra, me sobra a dor E o rei que ele me encerra, me sobra a dor Fui no riacho de morena do papão Eu fui no poço, meu papão Estava no frente do meu estré E o mar, o rei que ele me encerra E o mar, o meu irmão, o meu irmão O cavalo de tal e o mar, o meu irmão E o mar, o meu irmão, o meu irmão E o lixo do meu irmão E o mar, o meu irmão E o mar, o meu irmão E o mar, o meu irmão E o rei que ele me encerra, me sobra a dor Música Sim, a história é que eu fui buscar o Nico novinho bombejado engatinhando, criei ele, e hoje estão homens aí, levava ele para o curral, dava leite lá no curral, mesmo que sem um filho meu Nico. Poeta do sertão. Poeta do sertão, valeu, nós cria ele, eu tenho o maior prazer. A história quando ele era novo, ele ia para o Monteiro mais um rei, uns 5 anos ou 6, eu criei ele de engatinhando até 11 anos, está esquecido, criei até 11 anos. Ele ia para o Monteiro para um hotel de Zabete, que era o Bino, ia ficar no colo de João Reis, cantando e ganhando umas pratas. Eu lembro disso, eu lembro, ganhando umas pratinhas, era sabidinho. E ali para o Canudo, eu fui buscar ele, dormiu lá uma vez, foi para você ir buscar, mãe disse, vai buscar o Nico, eu fui buscar ele lá, no cavalo. Não sei se o Nico lembra do cavalo, lembra? Levo. É, aí para mim é uma alegria, tem Nico com a gente, cantando. É, essas minhas origens, delas eu nem corro e nem mudo o nome e nem fujo delas porque eu sou feliz do jeito que sou. Eu acho que o homem, para ser feliz, ele tem que primeiro ser ele, não querer aparecer, mostrar uma coisa que ele não é. Eu sou o que eu sou, e eu sou isso aqui, filho do sertão, cantador de verso, cantador de improviso, faço repente na hora, forrozeiro, toadeiro, inteligente, esforçado, um cabo com os pés no chão. Um pobre como eu nunca cai, porque eu já nasci do chão. Eu só vivo tocando a vida, sobrevivendo, enfrentando o dia a dia, agora tenho orgulho de ser o que eu sou, um pobre, matuto, simples, humilde, fazendo tudo que eu faço, com raça, com qualidade, com fé em meu padrinciso do Juazeiro. E agradecendo a todos esses que quando eu era criança, em defesa, me ajudaram, me criaram, e hoje eu estou aqui mais eles e vou continuar sempre mais eles, porque sem eles eu acho que não existia. Quero aqui fazer uma criança com dois meses, se eles não me pegam e criam, e hoje, se eu sou alguém na vida, devo muito a eles. A Jorge, o Reis, o Finadas é Reis, a Neve Reis, a minha mãe Mélia, a Evangelista, a Davim, e a todo esse povo, e a todos vocês que estão aqui, porque sem vocês, jamais eu seria ninguém. E agora vamos fazer um forró ao vivo debaixo daquele pelagaroba, recordando de quando a infância, que a gente fazia festa grande aqui, novena, coisa bonita, que o terreiro ficava lotado de gente. E vamos mostrar que isso aqui não morreu não, porque aqui na fartura tem um artista chamado Nico Batista, que queira ou que não. E enquanto eu viver, eu levo comigo a fartura, a cultura, levo o repento, o improviso, levo tudo que é bom. E vamos mostrar que a gente fazia festa grande aqui, novena, coisa bonita. A carne fofa do peito, desafia num sujeito, que já tem as carnes fracas, é melhor matar de faca do que matar desse jeito. Rapaz, soldado, eu não sei muito o que é soldado, eu sinto vontade de ter aquilo que tive de novo. E correr por esses pátios, assistir os pratos nesse corredor, nessa casa aqui, eram bem umas 20 pessoas, hoje estão todas fora em São Paulo, outras viajando. E estamos por aqui ainda, Jorge, segurando a onda, resistindo, para não deixar ir abaixo. E não deixar a cultura morrer, porque eu nasci para valorizar a cultura e fazer ela viver, entendeu? Fazer com que não seja esquecida a cultura nordestina, o improviso, o verso de gado, o cantador de viola, o vaqueiro, a festa de vaquejada. Isso é muito bonito. Deixa eu lhe falar um pouco o que lá em casa tem, chiqueiro de prender corpo, ruim de ralar e xerém. Um raio do velho norte e sul, que mais de cem anos tem. Eu ligo o leste e tá pronto, comprado não sei por quanto e vendido não sei porquê. O sertão se verá o sol sair, camponesa com cara de condessa, com pote de barro na cabeça, sem preguiça e sem medo de agir. Se equilibra pra o pote não cair, com a água que traz do cacimbão, bebe dela e faz a refeição. E a comida tem muito mais sabor, sou matuto, vaqueiro e cantador. E as coisas que eu canto é do sertão. Contou eu sei que errei, por mais fato também morre, por amor se mata e morre. Eu nem morri nem matei, apenas prejudiquei o ambiente de classe. Depois que apanhei na base, ati na flor do ramo. Entenderam porque eu, quando mais eu odiar. Meu nome é José Filho Batista, conhecido como Monique Batista. Nascido na Mouvejada, criado na Fartura, que moro em Sertânia. E lá botei uma loja de móveis usados, e tanto quebrar a cabeça no dia a dia, ficava me enrolando. Me restou uma moto, 2003. Aí eu fiz 13 músicas e disse, eu vou gravar um disco. Aí fui pro meu irmão Eloy, um amigo irmão. E lá ele trabalhou o meu disco. Primeiro disco eu vendi 10 mil cópias. E graças a Deus, até hoje vem tocando a minha vida. Enfrentando dificuldade, enfrentando o que todo mundo enfrenta. Todo mundo tem suas dificuldades na vida. Mas graças a Deus, eu me sinto realizado. Pra quem começou tão devagarzinho, sem ajuda, sem nada. Lutando mesmo com a garra. A ajuda de Deus e dos amigos. Eu me sinto realizado, graças a Deus.